Rapaziada, minha estratégia é que não deu certo Salve, Marotex, estamos aqui para mais um vídeo O vídeo de hoje, Gabriel Hoje é a saga do Fake36 Flip, rapaziada E aí, mano, o que você acha? Será que ele vai acertar ou não? Já vai comentando aí, rapaziada, o que você acha Comenta muito aqui embaixo e lembrando, rapaziada Não se esqueça de clicar no link da Skate dos Sonhos Que tá aqui na descrição e também no nosso site Pra adquirir os nossos produtos Tá aqui na descrição, então clica e garanta o seu, mano E rapaziada, lá no site da Skate dos Sonhos você garante o desconto da hora, mano Usando o nosso cupom que é WBEC2021 Vai lá, confira as ofertas que tá muito da hora Então vamos pro vídeo, mano Lembrando, rapaziada, o vídeo vai ser aonde, cara, vai ser aonde Olha aqui nessa piramidezinha aqui Saca a pirâmide, deu a desfocada, mas voltou Vai ser aqui na pirâmide, mano Fake360 Flip E aí, Gabriel? O que que tu acha? Eu acho que vai acertar, mano Essa trica é uma trica que eu acho muito da hora, mano Se você que acha também já comente aí também, rapaziada Então, vamos nessa? Vamos Ó, rapaziada, isso aqui é resultado da última vez que eu tentei Fake360 Flip, ó Isso aqui é meu pé Tá, ali Meu telizinho aqui já tá ferrado Já vou ter que trocar, né, mano Mas vamos de novo Espero que eu não rasgue minha meia, né Mas olha aqui, mano A marca do sangue E vamos pro fake360 Flip Pelo menos essa girou, né, mano? Girou A menos girou Nossa Nossa, já começa com o tombinho Ah, esse é o problema nessa trica, mano Se o cara ratear, o cara cai de primo E se o cara cai de primo, é queda feia, mano Não tem? O cara já tá de fake Saca, caiu de primo, é queda Isso vai te manter mais forte Para as próximas evoluções no skate Pô, fez, bateu, duas vezes, mano Começando a sentir o pé, mano Aqui, ó Ó, aí, já rasgou a meia Já cortou o pé também, ó Tô conseguindo ver Tá ali Bah É Mas vamos tentar, né Vai sair, vai sair Se não sair, vai ter saga, mano Mais uma meia rasgada, hein Eu vou ter Vou fazer um engenheiro aqui Eu vou puxar a língua do tênis aqui, mano, ó Olha aqui, ó Ao máximo Vai tampar o furo que tem aqui, ó E vamos ver se eu vou conseguir, né, mano Pelo menos vai dar uma melhorada Vê se vai dar certo a nossa estratégia Tá com cara de não ir muito bem, né, mas vamos ver É, rapaziada, a estratégia vai ser, ó Isso que é irmão, né, rapaziada Vai dizer, né Vai apoiar a meia dele pra mim continuar a saga Rapaziada, a minha estratégia aqui não deu certo Vou ter que colocar outra meia pra proteger Esse pequeno corte aqui que tá me prejudicando Em executar a trick, mano Tá me prejudicando demais Agora eu acho que já era Eu acho que agora é É caixa Mais um tobinho Agora eu acho que já era Ah, tá lá Até que fim, mano Mais uma trickzinha nova Mais uma trickzinha nova Boa, parceiro Mas não sai tão bonita, né, mano Ô, mano Comenta aqui embaixo o que vocês acham Vou tentar mais um Vamos ver Tenta mais uma lá pra ver como que tá Vai pegar a base, mano Vai pegar a base Ó Chegou, velho Então, rapaziada Resultado Olha aí, mano Acertei, né O fake 360 flip Uma trickzinha que eu vou aperfeiçoar Vou botar ela bem na base Vou mandar ela direto na pirâmide Se vocês gostou Comenta aqui embaixo Qual é a próxima saga Lembrando, rapaziada A dificuldade nessa trickzinha Cair de primo Deixar o corpo pra trás E o skate pra frente E também Isso aqui, né, mano Rasga tênis demais Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Marotez Transcrição e Legendas por Querida Criança